Senhoras e senhores, Minecurt Bad Wars, e eu tô aqui com o Brian e com o Smurf, e aí, mano, eu sou... Boa! Ó, picha, é a parede aqui do HiPix, e bora que bora, galera, deixa o like, que é muito importante, se você curte Bad Wars, e se você não for no canal, se inscreve, é muito importante, e o que vocês estão fazendo, né, de bom, aí, mano? Já tô indo pro dia, mano. Eu tô indo pro dia, mano. Pra ir ao dia, mano. Boa, boa. Ah, preciso de mais ferro. Calma aí, deixa eu vir pra cá, e... Boa! Galera, na moral, se inscreve aqui no canal, rumo a 3 milhões de inscritos, né, mano? Sei que eu já falei isso, mas por favor, me ajuda aí. E também, galera, se você não sabe de um canal secundário de Minecraft, o link tá na descrição, vai lá se inscrever, e é nóis, tamo junto. É o canal Brian, né? Não, 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 é o canal Sr. Pedro II. Ah, não, 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 Sr. Pedro II. Tá, eu tô aqui pegando os itens aqui, vai, vamos puxar. Pegar o diamante? Não, ainda não, ainda não cheguei lá. Caraca, você é lenta, hein? Mano, não tem bloco. Jesus! Peraí que... Amém. Amém. Boa, peguei. Amém, irmão! Eu fui bom, meu. Vou levar dois dimas. Você que sabe. Não tem esmeralda agora. É, então não vou. Ó, o azul tem no pro diamante do outro lado ali. Quais diamantes tem, Smurf? Tem dois aqui no baú. Tá, fechou. Vou guardar aqui, bora que bora. Galera, dá muito like pra ter mais Bad Wars, mano. Nossa, eu amo Bad Wars. Vamos aqui, mano. Muito link. Tá, precisamos de mais dimas, precisamos de mais três dimas aí, tá perfeito, mano. Eu vou tentar dar uma ruxadinha por aqui. Vamos que vamos. Quase eu matei o cara, nossa. Você quase matou o cara, Smurf, seu assassino. Eu sou. Caraca, mano. O cara é do mal, véi. Você é louco. Eu tenho medo de você, mano. Ah, mas era o cara do teu equipe, mano. Nossa, Smurf. Que medo de você, véi. Calma, deixa eu guardar isso aqui, isso aqui, boa. Galera, o cara tá fazendo um ponte ali do amarelo, ó. Três dimas do voo. Amarelo? É. Brian, quando junta oito, coloca, já sabe, né, sharpness. Ok. Cuidado, guys. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá, tô vendo ali também. Vai lá, vai lá, vai lá. O azul também tá querendo me empacar. Brian, fica... Smurf, Brian... Oh, Brian, Smurf, fica na ilha. Fique na ilha, meus amigos. Sertanejo, canta aí um sertanejo, Pedro. Cê gosta? Pedro Sertanejo. Beleza, então. Mas só se fores tu a cantar. Aí, beleza. Ó, aí sim. E se não for eu? Não, se não fores tu, gosto mais ou menos. Beleza, mano. Ok. Calma aí, deixa eu vir aqui, pera. Mas fica chateado. Ah, fica chateado, mano. Cê não gosta de sertanejo, mano? Tá louco? Ah, mas eu gosto de tu a cantar só. Hum. Não posso. Não é engraçado. Uhul! Pega o meu canhão. Ah, já quase que eu quebrei. Mano, quase. A cama dele ficou exposta, velho. Mano, eu sou muito bom fazer um canhãozinho. Mano, eu fiz um canhão de TNT muito insano. Juro, cê só tá entendendo. Caraca. Mano, funcionou muito. É que eu tava com muita pouca vida, velho. Eu fiquei com muita pouca vida. Caraca. Mano, acho que o cara desacreditou agora. Só vi eu voando. Mano, eu acho que tá fácil de destruir. Meu... Cama aí. Acho que tá fácil. Cuidado com as... Mano, juro, os amarelos tá muito de choque. Aí não. Mas vai lá de novo. Agora eu vou PVP. Ah, morri. Droga. Mas, mano, meu Deus, funcionou, galera. Na moral, fazer um canhão aqui no Bad Warriors com TBT e Bola de Fogo funciona muito. Só que é muito caro fazer isso, meu Deus. Muito caro. Tem que comprar as coisas e tudo mais. Ó, a gente podia upar... Forja, né, mano? É, sim. Dá pra fazer mais... Isso é muito útil, velho. Matamos dois Jesus aqui. Sim, sim. Matou? Sim. Tá, fechou, mano. Cuida. Volta pra ilha. Vou trazer dois divas. Boa, boa, boa. Opa, armadura. Opa, armadura e depois opa, forja. Acho que é bom. Tá, sim. Tô com um diamante aqui. Tá, cuidado com o Yelo. O Yelo deve tá muito put, mano. Juro. Ah, esse azul não tem uma cara de nuvem, não, né, mano? Tem diamante aqui. Cuidado que eu tenho endstone. É. O quê? Mano! Ô, oito esmeralda. Pegue oito esmeralda dele. Bora, 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 bora. Não, já tá no baú, filho. Já tá no baú. Nossa, que barulho da GG, galera. Mano, matei o azul, peguei logo o esmeralda dele. Tá zoando? É, o amarelo tá aqui. Cuidado, cuidado. Não morre, pelo amor de Deus. Se joga lá. Matou? Não, pera. Agora. Vai, vou lá, vou lá. Vai, vai, vai nele. Mete o louco. Aê, boa. Matou? Matou? Boa, boa, boa. E não? Galera, eu preciso urgente de cover, mano. Tá, tô indo aí. Tô levando um Dima aí pro... Tô colocando Obsidian. Tá, boa. Nossa, agora sim. Não, lógico, mano. Ô, o azul muito noob, velho. Matou ele, ele tava com oito esmeralda na mão. Caralho. Calma aí, gente. Vem aqui, boa, beleza. Vamos que vamos. Como que tá as coisas aí, galera? Ah, tá no Void. Tá no Void? Tá no Void. Aham. Calma aí, boa. Cê de um diamante, ninguém tem aí? Tem, tem. Não. E é o Zéu do baú? Nossa, pera. Cê de umzinho, umzinho. Tá, eu vou tentar fazer a mesma tática que eu fiz de novo. Tática? Ah, do canhãozinho. Boa, tô levando um Dima. Tô levando um Dima. Boa. Ninguém tem ouro também, né? Ouro eu acho que tem no baú. Ah, mas já usei pra vocês... Dima, Manda. Ô, Pedro, usas tudo. É lógico, mano. Tô fazendo tudo. Tá vendo? Cê pegou o diamante aí, Smoth? Eu peguei e já botei no baú. Tá, boa. Tô levando também. Tá, bora que bora, galera. Já colocou o Mobidian na nossa cama. A gente tá bem top. Nossa, o vermelho só tem um que é um Vingador ainda, ó. Um Avengers. Nossa. Esse aí tem que ter medo, mano. É. Pronto, peguei Manic e a Golden Forge. Aí, boa, ó. Calma aí. Tô levando mais um Dima aí pro baú. Mano, na moral, velho, eu quase quebrei o amarelo do rito muito épico, velho. Juro, por pouco. Quer desistir lá? Não, eu vou... Ó, amarelo aqui. Ó, amarelo aqui. Ó, amarelo aqui. Ó, amarelo aqui. Já foi. Boa, boa. Ih, agora eles viu que tem obsidian. É. Bora lá, Smoth. Bora, bora, bora. Vamos lá, vó. Você tem picareta aqui? Tenho. Eu vou comprar calças. Tem madeira, né? Zou, 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 zou. Azul, Smoth. Onde? Cuidado. Boa, 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 boa. Ainda bem que temos obsidian. Amarelo também tá vindo, amarelo também indo. Uhum. Será que eles têm picareta de diamante? Não sei. Na certa agora deve ter feito, né? Agora. Vai, 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 vai. Cuidado. Tá, eu tenho duas bolas de fogo aqui. Boa, 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 boa. O Brian morreu? Daí, Pedro. Se puder. Ei, vai eu e o Brian lá. Aí, me deu uma. Bora lá, bora lá, bora lá. Uma posso te dar, que a outra é pra táticas. Sim, sim. É pra táticas. Tá, o azul não compensa fazer isso, galera. Porque eu vi que ele tem vidro lá. Então vai ser meio chato. É, sim. Mas o amarelo, o amarelo dá, o amarelo dá. Só que nunca o problema, mano. Eu precisaria que um ficasse aqui e põe lá no amarelo. O que vocês estão fazendo aí? O que o amarelo tá fazendo, mano? O que o amarelo tá fazendo? Amarelo burro. Mata, já, só parte, só parte, só parte. Eu não tenho, você é que tem. Quebrou, boa. Aêêêê. Favaram os dois batendo em mim. Vamos matar eles aí? Vem, matamos, matamos. Boa, boa, boa. Pega os gima aqui do azul aqui, mano. Tá. Ó o vermelho vindo aqui, ó. O vermelho já. Cuidado. O vermelho já tá vindo. Quebrei. Ah, coitadinho. Coitadinho. Meu Deus, o Avenger é bom. Andei embora. O Avenger é bom. Matei. Ó, deu uma bosta. Vocês morreram pro Avenger? Não, não, não. Morri e tava com pouca vida. Eu morri. Eu não. Tá, não tenho que ganhar. Tá, fiquem na ilha aí, mano. Não tô na ilha, não. Tá, eu tô com quatro dimas aqui. Tá, fiquem na ilha, fiquem na ilha. Galera, aquele canhão é lá de TNT. Vocês viram como que funciona? Você coloca uma TNT antes e é muito simples, mano. Sim. Tipo assim, o vermelho aqui agora. Não dá pra fazer isso porque ele colocou vidro. Mas eu vou tentar fazer. Tipo, não vai explodir, mas vai me jogar na ilha dele. Sim. Olha. Compra trap blind. Ou já tem? Comprar aí, turma. Não sei. Tem. Acho que não, não. Não tá ainda. Deixa eu ver. Não. Cadima. Dimaman. Boa. Uma coisa boa. O marão já foi. E só tem um azul e um vermelho. Boa. Quebrei. Por que só tem um azul? Boa, boa. Quebrei o azul, mas tem um. Quebrou o... Aie. Avengers. Avengers. Quase. Tá, o Avengers tá vivo ainda e o azul tá vivo ainda. Bora. Estou levando oito dimas. Boa. Onde é que o Avengers tá? Tá na ilha dele. Tá. Eu vou fazer ponto pra amanhã. Tá. Ô Smurf, pega os diamantes e coloca armadura. Tem dois diamantes. Não vou... Ahn... Vou colocar. Mano, graças a Deus, galera. Deu pra mostrar pra vocês, mano. Essa ponte... Essa ponte não, né? Esse... Esse canhão deu certo. Só que tipo assim, se eu tivesse armadura, um encantamento na armadura, não teria morrido. Com certeza. Não. Olha o azul. Morreu. Mas morreu. 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 Ganhamos. GG. GG. Ó, nosso time aqui top kill da partida, galera. Que que é isso? Não, na moral, jogamos muito. Dá like no vídeo, galera. Juro. Tá, tá. Obrigado.